Fala minha galera, Boa do Brasil, estamos por aqui no Parque Rufina Boba Vivenciando mais uma etapa do campeonato o Betv Portal Galera, vamos acompanhar aí como é que vai ser a apresentação do líder do campeonato O Vaqueiro Geraguerra montando aí a dinastia Apolo Rufina Então vamos embora, vamos estar na pista e já vai ser apresentado Primeiro Boa do Reira Guerra já valeu né gente Primeiro Boa do Reira já fez as faixas aí, montando a dinastia Apolo Rufina A dinastia que é líder do campeonato, né O Vaqueiro Geraguerra está empatado aí com o bicampeão brasileiro Dalvan Almeida Eles dois tem 310 pontos aí E eles dois estão empatados aí na primeira colocação do campeonato Betv Portal Temporada 2024 No oferecimento de supermercado preço real A gente vai por aqui, supermercado preço real fica localizado em João Pessoa Na capital paraibana Promoções, preços todos os dias Você vai encontrar carnes frescas, legumes e verduras e tudo mais No supermercado preço real no comando Meu amigo, seu Edilson Cunha Conectado com a gente Sua filhinha né A Ana Mélia conectado com a gente aí A doutora Katia Sempre conectado com a gente aí Sem perder um conteúdo Nós vamos por aqui Mostrando para vocês os bastidores com o Vaqueiro Geraguerra Meu amigo Tota Rolim Que é fã do Geraguerra Um grande abraço aí Lá em Santa Rita também na Paraíba O Geraguerra já está se preparando Para ir para a pista e correr o seu segundo boi No oferecimento de Companhia dos Arreios A loja que veste os Vaqueiros Campeões Situada em Cachoeirinha, Cidade do Coro e do Aço Alô meu patrão, Enércio A Eduardo Taciza Velói Sempre conectado com a gente aí No oferecimento da Companhia dos Arreios Geraguerra vai para a pista para correr mais um boi Agora o bicho vai chegar, bicho vai chegar, bicho vai chegar, bicho vai chegar, a onça vai liberar com a vida O matem e o Geraguerra vai chegar, bicho vai chegar, bicho vai chegar, a onça vai chegar A na roda e a baixa O que é que é que é o campeonato? O que é isso? 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 O que é isso?